Eu queria estar lá No meio da multidão Contemplar aquela mulher Que usou a sua fé Tocando em Jesus Eu queria estar lá No momento da ressurreição Quando Jesus chamou a Lázaro Saia para fora E Lázaro saiu Saiu com vida Eu queria estar lá Ver o cego Bartimão Clamando o Filho de Davi Em misericórdia de mim Jesus parou Lhe perguntou O que queres que eu te faça Senhor que eu veja E Ele vi Foi lindo Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizar O céu se abriu O Espírito desceu Uma voz ecoou Este é meu filho O amado meu Não pude estar lá Mas Ele está aqui A sua unção Já posso sentir E hoje um milagre Deus vai fazer aqui O homem dos milagres Está neste lugar Toda enfermidade Hoje não vai suportar O toque da sua mão Cheia de unção Receba a tua bênção Tua cura Tua libertação Já posso ver O mal indo embora Já posso ver A tua vitória Levante as mãos Comece a louvar O homem dos milagres Está neste lugar Deus é o homem dos milagres Ah, Deus é o homem dos milagres Tua libertação A minha vitória A minha vitória A minha vitória Eu quero ver O homem dos milagres Que quer ver O homem dos milagres Jesus parou e perguntou O que queres que eu te faça? Senhor que eu veja e Ele vir Foi lindo Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizar O céu se abriu, o Espírito desceu Uma voz ecoou, este é meu filho O amado meu Não pude estar lá, mas Ele está aqui A sua unção já posso sentir E hoje o milagre Deus vai fazer aqui O homem dos milagres está neste lugar Toda a enfermidade hoje não vai suportar O toque da sua mão cheia de unção Receba a tua bênção, tua cura, tua libertação Já posso ver o mal indo embora Já posso ver a tua vitória Levante as mãos, comece a louvar O homem dos milagres está neste lugar Está neste lugar Está neste lugar Está neste lugar E aqui por que eu te认 a pedir a tua esquerda